Peraí Aí aqui tem esse... Peraí, é? Ah, é pouco firme, né? Tá bom 3, 2, 3 Nada Ela deu uma reladinha aqui, eu não queria falar, mas... Vamos lá, gente, prepara Bodei Bruno 4, 1 Prepara E Peraí, foi mal, cara Ah, foda-se Peraí que você vai cair, né, Greg? Ah, sabe o que eu reparei, cara? Hummm Êêêê Peraí, agora é o meu caminhão Vamos lá, prepara E Ação Peraí 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 Continua? Desculpa Peraí 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 É Aqui que pediu qual Não, mas não vai fazer nenhum barulho, o Greg, né? Tá Tá no Greg Finalzinho então Calma aí, é que é preto? Não, sacanagem Tá todo lado? É fácil E Ação Vamo lá então, sorte para esse avião Falei para ele, cara, dá ruim mexer nessa gaveta que sócio já foi Ah, é. Não dá, Brad. Quando um sócio faz, eu tenho respeitado. É, cara, é foda. Ai. Ai. Será que tá lá reparando, cara? Fala tu. Reparei outro dia que tu é meu único amigo que é... O que é? Que é... Peludo? Não. Não, que é... Dermatologista? Que é alérgico? Não. Que é...